Música Sextou! Oi gente, começando mais um vlog Deixa um joinha nesse vídeo Se inscreve no canal E hoje é o que amor? Sexta-feira, a sua linda Você chegou Quem não gosta da sexta-feira né gente? Bora, estamos animados hoje Porque a gente decidiu Curtir o nosso final de semana Curtir e descansar né? Porque teve muito trabalho essa semana Teve, graças a Deus Então esse final de semana a gente vai ficar em casa né? Mas a gente vai curtir Claro Então a gente vai preparar aqui Umas coisinhas, uns aperitivos, uns drinks Show Porque a gente vai ter o que hoje amor? Não sei Não sabe? Noite de jogos amor É verdade, jogatina É verdade Jogatina nossa Quem acompanha o vlog sempre sabe que a gente gosta Tem... Vira e mexe a gente faz uma noite de jogos A gente gosta de jogar buraco Um baralhinho Truco Uno Uno Aí a gente gosta de jogar também Telestration quando tem mais gente Sim Enfim Um monte de jogos A gente vai jogar mais tarde E aí Acabamos de encerrar o expediente por aqui Chega Sexta-final do dia E a gente vai começar a preparar As coisinhas ali na cozinha Então bora Bom, então bora lá Estamos os dois aqui ó Na cozinha Eu já comecei alguns preparativos Já montei aqui Do jeito que a gente gosta Amendoinzinhos Umas bolachinhas Outro tipo de amendoim E agora eu vou cortar uns queijos Pra fazer uma tábua de queijos assim Cheia de petisquinhos Pra gente ter os nossos petiscos Junto com os nossos drinks Na hora de jogar Pra ficar A gente ficar bem à vontade e tal E aí o Leandro vai preparar o nosso drink Já vai comer Ah, só pode tirar gosto Eu não sei Aqui Ó Aí eu vou continuar aqui Cortando alguns tipos de queijo Depois eu vou montar na tábua Bonitinho E o Leandro vai preparar um drink Mas vamos falar desse drink Antes dele começar Pra vocês Ele vai preparar um drink Novo pra gente Estou ansioso Por que novo? Porque ele vai usar O Bombay Brumbo Que é novo A gente sempre usa Pra fazer os drinks Né, de gin O Bombay Sapphire Inclusive já tá no Mais doido Porque o Leandro sempre usa ele Pra fazer os gins Até naquela live Que a gente fez bastante Tempo atrás De drinks e tudo É o gin que a gente usa aqui A diferença Do Bombay Brumbo Pro Bombay Sapphire É que O Brumbo Ele é feito Com infusão De amoras e framboesas E aí essa infusão Cria essa cor Naturalmente Então ele tem essa cor A vermelhada Das frutas Que já é diferente Do Sapphire Porque ele não tem cor Em color Só a garrafa Que é azul Mas ele não tem cor E esse sim Ele tem essa cor E ele é mais suave Do que o Sapphire Ele é mais Eu diria fresco Fresco Eu tô doido pra ver aqui Eu acho que ele tem um ar de frescor Assim Ele é diferente E tem um sabor Tem um sabor Show de bola Então Ele vai fazer O nosso gin Com o Bombay Brumbo Vamos nessa? E aí você explica pra galera Enquanto eu vou aqui Cortando os rolezinhos Você vai fazer nossa tábua amor? Vou fazer nossa tábua Aí você explica o rolê aí Vamos nessa Galera Primeira coisa Uma taça né Taça de gin A gente vai precisar aqui Gelinho Que já deixei no jeito Pra gente poder pegar Limão siciliano Nós vamos precisar aqui E Tônica Também pra gente fazer a mistura Cara Simples E Objetivo E pra Top viu Nosso Bombay Brumbo Vamos nessa Um bom gin Tem que ter bastante gelo Né minha gente Então vamos lá Vamos colocar gelo nele Posso comer? Eu já to machigando Você tá machigando Ah dói Nossa amor Tá cortando muito pequeno Sério É que essa era a pontinha Ai ó Esse tamanho aqui Tá gostoso Gelinho Agora nós vamos colocar 150ml de tônica Na tacinha aqui do gin Sem tônica Prontinho 150ml de gin tônica Na verdade só tônica Que o gin Não foi É Aí nós vamos pegar Um limão siciliano Certo Nós vamos cortar Eles aqui Cortar Vou fazer aqui Dois gominhos Do limão siciliano Pra ele Passar Vou ficar bem Top Aqui ó Um limãozinho Um gominho desse lado Um gominho do outro lado E agora nós vamos pegar aqui 50ml do Bombay Bramble Nosso dosador aqui Esperto Nossa Fica bonito Bonito né E assim Mexer já tá bonito Nossa Nuno Só tá tipo Uma cor assim Já fica Um estilo de frente Nossa Gostei Bonito Agora mexe Vamos mexer Agora tem que mexer Misturar Misturar Devagarzinho Mexer com delicadeza Não é pra sair mexendo rápido Olha a parede Vou cortar os meus queijos Pra olhar Essa belezura Essa belezura Pronto Nossa Tá bonito Prontinho Ficou com essa cor linda O drink ficou lindo Ele fica bem bonitão Vai ficar muito bonito Agora você vai ter que preparar Um pra mim também Vou botar Um pra cada um Eu vou terminar De cortar os nossos queijos Aqui Show E gente Ele é bem refrescante Até o Leandro falou Essa palavra E eu acho que é bem isso mesmo Ele é um frio Um frescor Refrescante Gostoso Ele é mais suave É mais suave E dá pra sentir o sabor Assim Do Framboeiras Da mora Das frutas É bem gostoso E se você quiser Comprar a sua garrafa De Bombay Brumble Eu vou deixar o link Onde você pode encontrar Aqui embaixo Na descrição Vai lá na descrição Que o link tá aqui Pra você comprar A sua Bombay Brumble Pra experimentar E fazer um drink Essa é uma opção Do drink Mas você pode fazer A sua mistura Do jeito que você quiser Afinal O gin Dá pra você fazer Várias coisas diferentes Personalizar o seu drink Do seu jeito Então Suspeito pra falar De gin Então O link tá aqui embaixo Então vamos terminar Faz um pra mim Fazer mais um E eu vou terminar De cortar os queijinhos Aqui Depois a gente já monta A mesa Pra jogar Até a próxima Tchau Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Fazer barulho. Devagar, mas tá. Tá aqui, ó. Loucona. Loucona com a bolinha nova dela. É difícil, amor. É duro de apertar. Desculpa, filha. Eu não sabia que era duro. Só dizia que era resistente. Ela faz maior força. Mas ela conseguiu fazer barulho já algumas vezes. Aí, ó. Aí. Aí, amor. Você tá fazendo barulho com a bolinha, filha. Muito bom. A bolinha na boca. Arrumando as malinhas. Ó, o Leandro já deixou as coisas dele separadas. Eu também. Só falta separar minhas makes, que eu vou separar já. Os meus pins saíram já estão. Só falta as makes agora ali na necessaire. Deixando as coisas no jeito. Aí o Leandro já até buscou uma mala, mas tem que até passar um pano, né? Porque ela tá tanto tempo guardada que tá só o pó. Só o pó. Então vamos limpar essa mala pra usar. O que mais? A gente vai jantar o resto do almoço, que sobrou, ó. A fricassê. Ainda tem até resto do outro jantar do outro dia. Um pouquinho. Chega, gente, desse final de semana. Cansada. Mas foi gostoso, né? Ver minha mãe, ver minha sogra. Dar uma descansada. Ter uma noite de jogos. Trabalhar um pouquinho também. Foi gostoso. Acompanhe o próximo vlog pra acompanhar a nossa viagem. Que a gente vai fazer. Essa viagem já tava programada há bastante tempo. E aí a gente vai. E aí se não acompanhar tudo, vão mostrar tudo. Vão mostrar como que tá funcionando o hotel com os protocolos e tudo mais. E a gente vai também aproveitar pra comemorar 10 anos de namoro, gente. E é isso. Eu vou levar vocês no próximo vlog. Um beijo. Até os próximos vídeos. Tchau. Tchau.